Olá pessoal, meu nome é Carlos Correia e hoje trago-vos a nova gama dos smartphones da Motorola, isto porque eu já não trazia há algum tempo smartphones ao canal, portanto ao invés de trazer só um smartphone tem logo aqui a gama toda, tem o G10, o G30, o G50 e o G100, são smartphones que não são muito caros, podemos falar que é da gama de entrada até a gama média, até uma gama relativamente alta, mas mesmo assim que não custa muito dinheiro, 140 euros pelo G10, 180 pelo G30, cerca 200, 220 pelo G50 e cerca de 500 euros pelo G100, portanto são smartphones que eu posso considerar que em termos de preços estão numa gama de entrada até uma gama média alta, não estão equiparados aos smartphones de 1000 euros que existem mesmo nos flagships, portanto é uma gama económica, é uma gama que tenta se calhar puxar as pessoas que não querem gastar muito dinheiro e mesmo assim querem ter um smartphone que seja capaz hoje em dia e que dê bons resultados. Portanto o meu objetivo neste momento vai ser fazer o unboxing, dar umas primeiras impressões e depois começar a utilizar, começar a fazer comparativos e claro que se vocês tiverem a preferência pela análise do G100 primeiro, por exemplo, podem deixar nos comentários ou se preferirem que eu compare o mais barato com o mais caro, portanto é uma questão de vocês me dizerem o que é que preferem. Eu vou tentar fazer comparativos, tentar fazer a análise, mas no momento tenho que os tirar da caixa e começar a utilizar. No entanto, isto são sempre smartphones que têm pelo menos 4 GB de RAM, 64 GB de espaço interno, é claro que por exemplo aqui o G100 tem 8,128 GB, o G50 tem 4,128 GB, o G30 tem 4,128 GB e o G10 tem 4,64 GB. Mas claro que existem sempre algumas variações para também darem diferentes preços, se vocês não precisarem de tanto espaço, se não precisarem de tanta RAM, mas eu acho que o mínimo ter 4,64 GB é o mínimo para começar logo pelo mais barato e começamos com um Snapdragon 430, o mais barato, para um Snapdragon 870, o mais caro, portanto existem sempre aqui algumas variações. Também os 3 mais baratos, o G10, o G30, o G50 tem resolução HD, não é Full HD e o G100 é que já tem uma resolução superior. É claro que se calhar estes 3 são para pessoas que não são demasiado exigentes, são pessoas que querem smartphones mais baratos, smartphones fiáveis, que sirvam para o dia-a-dia, redes sociais, YouTube, alguns jogos e depois o G100 é para alguém que seja mais exigente, que queira uma câmera melhor, que queira um monitor melhor, é uma questão depois de escolha, mas o bom é a Motorola nos poder dar smartphones em diferentes gamas e com diferentes preços. Portanto eu acho que já estou a falar há muito tempo, vamos começar aí com os unboxings e para ter aqui uma noção. O G10, como características principais, tem aqui a indicação de uma câmera de 48 megapixels e um sistema Night Vision, que eu quero ver o que é que este sistema faz, e tem uma bateria de 5000 mAh. O G30 tem a indicação de ter já uma câmera de 64 megapixels também com Night Vision, vamos ver o que é que é este Night Vision, e depois aqui a característica principal que eles falam é ter um ecrã de 6.5 polegadas com 90 Hz e já ter 128 GB de espaço interno. Depois temos o G50 que fala de 5G, portanto o G50 já tem 5G, também 6.5 de ecrã e 90 Hz e tem uma câmera de 48 megapixels com sistema triplo. E depois temos o Moto G100 aqui com a indicação que é o mais poderoso da gama G, tem um processador Snapdragon 870, já vem com uma dock preparada para ligarmos isto a um computador, que é o que eu quero também testar, tem um cabo Type-C incluído com ligação HDMI e tem a tal dock, portanto vai ser o que me vai dar mais trabalho a testar. Portanto, passando aqui para o unboxing, vamos começar pelo G10, vamos passar por todos, tirá-los da caixa e ir ligando. Em termos de acessórios temos um carregador 5V 2A, portanto 10V, temos cabo Type-C e é só isso, e temos o nosso smartphone, vamos já tirar esta capa aqui, senão não podemos utilizar o smartphone. Sistema de 3 câmeras, temos aqui o flash e temos aqui a câmera que será para fazer o foco. Temos a capa que não tapa aqui o símbolo da Motorola, vamos tirar a capa. Aqui a parte traseira em plástico com uma espécie de ondulado, depois temos a câmera aqui na frente e temos lá os botões. Entrada de jack, Type-C, e este já vem com uma capa protetora em silicone. Vamos já deixar o telemóvel a ligar. Vamos passar para o G30. Portanto, o G30 acaba por ser relativamente cilhante, já começou ali o Helomoto. Este já traz um carregador de 20W, exato, este já traz um carregador mais rápido, traz na mesma capa Type-C. Portanto, passamos de um carregador de 10W no G10 para um carregador de 20W no G30, também traz uma capa em silicone, também com o símbolo da Motorola aqui fora da capa. Também é um sistema de câmaras muito semelhante ao do G10. Mas aqui a traseira já não tem o design ondulado como esta tinha, são muito semelhantes. Vamos tirar também aqui isto. Vamos pôr a capa e vamos ligá-lo. Como podem ver, entre o G30 e o G10, eles são muito semelhantes em termos de design. Depois mudam o processador, mudam as câmaras. Vamos passar agora para o G50. E já está aqui a iniciar. O G50 já acaba por ser um bocado diferente aqui em termos de apresentação. O G50 já só vem com um transformador de 10W, ou seja, um transformador idêntico ao G10. Portanto, nisso o G30 fica a ganhar o G50. Este tem na mesma o logotipo da Motorola fora da capa, ou seja, fica sempre fora. E tem um aspecto mais brilhante, mas é na mesma em plástico. Ou seja, eles todos acabam por ter um design muito semelhante, como podem ver, em termos de linha. Os botões de lado acabam todos por estar no mesmo sítio. E depois, neste caso, tem o jack em baixo. Este tinha o jack em cima, muito semelhante ao G10. Mas todos têm jack, têm type-c. E vamos tirar o mesmo isto. Todos com capa em silicone. Vamos ligar. Portanto, em termos de design, também o frontal é todo igual. Tem aqui alguma margem em baixo. Tem a câmera em cima ao estilo de gota. O mesmo acontece com este. Já está a iniciar também. O áudio deste pareceu-me ser melhor. Não sei o que é que está a aparecer em termos de monitor. Eles parecem ser muito semelhantes. Portanto, já temos aqui os três ligados. Vamos agora para o Moto G100. Que este já traz mais acessórios. Portanto, estes já traz mais equipamentos. Temos o cabo. Para utilizar na dock. E para ligar diretamente a uma televisão ou a um computador. Portanto, temos aqui o cabo. Type-C para HDMI. Depois temos aqui a nossa dock. Temos aqui a nossa dock. Com o Type-C aqui atrás. E depois colocamos aqui. E eu depois vou testar e ver como é que isto se comporta. E depois temos o smartphone em si. Este, neste caso, traz o cabo Type-C. Traz uns fones. E traz um carregador de 20 watts. E depois, como os outros, temos esta película protetora. E como podem ver, neste caso, temos um sistema diferente de câmaras, comparativamente com as outras. Já não temos o símbolo de Motorola da mesma forma. Ou seja, isto denota-se que a gama é ligeiramente diferente. E temos duas câmaras à frente, enquanto que os outros tinham as câmaras em gota na parte de cima. Este já tem duas câmaras aqui de lado. Tem na mesma a peça em silicone, a capa em silicone para proteger. A parte de trás tem ainda mesmo um feeling de plástico. Assim, mais brilhante. Aqui o botão para ligar. E temos depois aqui mais um botão. Um sítio para colocar os cartões. Na parte de baixo temos o jack para os fones, Type-C. E na parte de cima temos só o microfone para as chamadas, para atenuar o ruído. Mas é isto. Vamos lá ligá-lo. Vamos só fazer o mesmo que eu fiz nos outros. E aqui está o boot. Vamos pôr os quatro ligados. É sim, claro que... Vamos pôr aqui mais centrado. Não sei se na câmera dá para terem noção logo de tudo. Mas o monitor do G100 é superior aos outros. Os outros são mais semelhantes e este nota-se que tem mais luminosidade e tem as cores mais vivas. Mas é claro, se não estiverem a comparar não notam tanto. Eu diria que eles até, em termos de aspecto, o G10, o G30 e o G50 até são mais semelhantes. E o G100 é que é que se destaca com umas características mais diferentes. É claro que os outros três também têm uma diferença de preços mais pequena. A 140, a 180, a 220. Quando passamos para 500 euros já dá para fazer aqui algumas coisas. Além de termos depois aqui um acessório para fazer dock e para carregar o smartphone. Eu ainda vou experimentar, vou utilizar para ver como é que isto se comporta. São muitos smartphones agora para estar a fazer as análises. Mas já fico com conteúdo de smartphones para vos trazer ao canal durante algum tempo. Eu agora vou andar a carregar os smartphones, vou andar a tirar fotografias. Vou ver como é que se comportam. Para depois poder-vos dar um comparativo. Para vos poder dar uma análise. É conforme o que vocês preferirem. É claro que eu, para utilizar pessoalmente, se calhar já ia mais para o G100. Porque já utilizo o smartphone de uma forma a puxar mais pelo smartphone. E este parece-me ser mais capaz que os outros. Especialmente pela questão do ecrã. Eu prefiro ir sempre para um ecrã pelo menos Full HD. Mas isso sou eu. E já são outras características. Também já é outro preço. No entanto, 500€ por um smartphone eu sou capaz de dar. Agora, para quem não pode dar tanto por um smartphone. Pode começar por um de 140. Smartphone mais básico. Mas que para as coisas mais simples. Redes sociais, internet. Tirar algumas fotografias eu acho que já vai ser mais que o suficiente. E depois, claro, podemos ir subindo. E dando um bocado mais. Dependendo das características que nós precisamos. Mas pronto. Para já isto que vos tenho para dar. Muito smartphone para analisar. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida. Deixem nos comentários. Subscrevam o canal para que eu tenha recebido novidades. E vemo-nos no próximo vídeo.